Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Peguei o oitão Fui na missão atrás de uns vacilão Romei com essas ideias de compreensão Roubando tiazinha pegando o busão Isso não tem perdão, que tiração Mora na quebrada e rouba cidadão Roubando morador pra gastar no bailão Não dá pra conviver com essa situação Vai tomar madeirada pra pegar visão Vou de motorzão, tô na quebrada passei no capão Como de costume eu passei na fundão Coletando a quebrada, tirando de giro Seu tromba invejoso, eu dou uma pá de tiro Seu tromba recapado, eu dou uma pá de tiro Seu tromba perrequeiro, eu dou uma pá de tiro Vou de motorzão, tô na quebrada passei no capão Como de costume eu passei na fundão Coletando a quebrada, tirando de giro Seu tromba invejoso, eu dou uma pá de tiro Seu tromba arrecafada eu dou uma farra de tiro Seu tromba invejoso eu dou uma farra de tiro Seu tromba perrequeira eu dou uma farra de tiro E aí que o funk sano? Pra mim tu é o mais pica ganado D-D-DJ CK, na produção D-DJ CK, na produção Peguei o oitão, fui na missão atrás de uns vacilão Comei com essas ideias de compreensão Roupando tiazinha pegando o busão Isso não tem perdão, que tiração Mora na quebrada e rouba cidadão Roupando morador pra gastar no bailão Não dá pra conviver com essa situação Vai tomar madeirada pra pegar visão Vou de motorzão Tô na quebrada, passei no capão Como de costume eu passei na fundão Boletando a quebrada, atirando de giro Seu tromba arrecafada eu dou uma farra de tiro Seu tromba arrecafada eu dou uma farra de tiro Seu tromba arrecafada eu dou uma farra de tiro Seu tromba perrequeira eu dou uma farra de tiro Vou de motorzão Tô na quebrada, passei no capão Como de costume eu passei na fundão Boletando a quebrada, atirando de giro Seu tromba arrecafada eu dou uma farra de tiro Seu tromba arrecafada eu dou uma farra de tiro Seu tromba arrecafada eu dou uma farra de tiro Seu tromba perrequeiro, eu dou uma pade, tio Seu tromba perrequeiro